Vem pra minha doblô Vem pra minha doblô Vem pra minha doblô Colheio do Silva Você só tem amor Encostei minha doblô No posto de gasolina Pra falar com aquela mina Vem pra minha doblô Deixei o carro encostado No lugar escondido Arrochei ela no canto No escureiro chamei ela Para dobrou na hora Ela com gordura Era tarde e madrugada E assim Fazendo amor Vem pra minha doblô Vem pra minha doblô Colheio do Silva Você quer fazer amor Vem pra minha doblô Vem pra minha doblô, com leia do Silva você só terá amor Vem pra minha doblô, vem pra minha doblô Com leia do Silva você quer fazer amor Vem pra minha doblô, vem pra minha doblô Com leia do Silva você só terá amor Vem pra minha doblô, vem pra minha doblô Vem pra minha doblô, vem pra minha doblô Vem pra minha doblô, vem pra minha doblô Encostei minha doblô, no posto de gasolina pra falar com aquela mina E me anunciando, deixei o carro encostado no lugar escondido A você e lá no canto, no escuro eu chamei ela pra doblar Na hora ela confondou, na era tarde, madrugada e assim Fazendo amor, vem pra minha doblô, vem pra minha doblô Vem pra minha doblô, vem pra minha doblô Vem pra minha doblô, vem pra minha doblô Coleio do Silva você só terá amor Vem pra minha doblou, vem pra minha doblou Coleio do Silva você quer fazer amor Vem pra minha doblou, vem pra minha doblou Coleio do Silva você só terá amor